Já é a hora de Lira, de Pacheco, do mundo político, dos presidentes, dos poderes, não apenas defenderem o sistema eleitoral brasileiro, o que, afinal de contas, é uma redundância. O sistema eleitoral brasileiro é uma referência, quando você diz que ele é uma referência, você está apenas dizendo em voz alta um fato. Já é a hora de Pacheco e Lira adotarem, principalmente eles, um discurso mais incisivo em relação à pregação golpista de Jair Bolsonaro, deixando bem claro que o Congresso Nacional não irá tolerar, e o mesmo vale para o Supremo Tribunal Federal, para qualquer instância da Justiça, não irá tolerar esse tipo de ataque golpista e antidemocrático contra as instituições brasileiras, porque, ao fim e ao cabo, o ataque ao TSE e às urnas eletrônicas e ao nosso sistema eleitoral é um ataque a um dos pilares da democracia brasileira, é um ataque direto à República. É muito brando você simplesmente dizer que o nosso sistema é confiável, todo mundo sabe disso, é um fato histórico. É preciso deixar muito claro que o Congresso brasileiro não irá, não apenas embarcar numa aventura golpista, mas tolerar esse tipo de discurso que desacredita uma das principais e que mais funcionam em instituições brasileiras, que são as urnas eletrônicas e o nosso sistema eleitoral. Esse discurso é inaceitável. Chega. Está na hora de colocar um ponto final. As eleições vão acontecer, vão acontecer como sempre aconteceram, com possibilidade de as urnas serem auditadas, com a participação de observadores internacionais, com a confiabilidade que o Brasil sempre teve. Sem a necessidade de agentes externos, participação das forças armadas na contagem de votos. Que ideia é essa? Que loucura é essa? Está na hora de colocar um freio nessa barbaridade. Até porque Bolsonaro continua com o seu discurso golpista. Ontem ele manteve as críticas ao TSE.